Bora tanto pra chegar no topo e agora você mexe perto de espere Eu também tô meio que tá tudo azul Achei que o que tava dentro do meu copo era manda Então se isso é miragem, então tá louco que acho que eu vi Você vai do que me ama, vai me desentonar Cometo o mundo drink azul, cometo o mundo drink azul Eu vou segurar a onda, sou sério o fluxo dessa onda Só escolhendo o mar e o azul que vê É gordo mexeram, achirão que vai fazer Tentinha a noite pra achar em azul É não que eu disse na verdade, azul Azul, com as luzes no seu quarto em Paris Cama machada de blueberry, seus olhos parecem vulgar E mergulho na água cristalina Das orquídeas, pedi que eu te dou uma safia Cuidou o pecado, eu sou piscina Eu nunca pergunto, é que eu tô vivo